Quando começa a chover, essas bichinhas aqui começam a aparecer dentro de casa, olha o tamanho da criatura Bem pequenininha, olha Estou parando aqui com alguma coisa palpável, coloca a minha mão aqui perto dela, para ter uma referência Olha aí, não é muito pequenininha não, já está bem crescida Essa aqui é a aranha caranguejira, ela tem umas pinças aí na frente Elas quelíceras, que ela injeta o veneno Ela é uma aranha que não é terceira, ela anda por aí em busca de presas Quando ela pega, é no corpo a corpo mesmo Quando ela pega o bicho, e ela tem esse espelho, que a gente não pode nem bater nela Porque se bater ela solta esse espelho aí, e isso aí pode causar alguma asfixia na pessoa É, bichinha já bem, bem bonita Pois é, aranha caranguejira, essa bichona aí É isso Tchau 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 Tchau